Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Fire Head, eu estou aqui no esconderijo dos maluquinhos lá, dos meninos maluquinhos, falando pessoal da equipe Rocket, aqui na cidade de Celadon, e eu botei já na frente o meu, não, esqueci de botar, no último episódio eu finalmente evolui o meu Charmeleon para Charizard, muito legal, e agora nesse episódio, opa, a Pedra da Lua, eu estou aqui, cara, eu vou para o meu Vaporum, o meu tom recente Vaporum, vou para cá, para baixo, para depois ir para cá, para depois ir para cá, eu quero pegar esse item aqui, uau, super poção, eu achei que é um item bem melhor, né mano, mais vida que segue, ah, então tem que ir para cá primeiro, é que eu estava, eu estava no caminho certo, estava, uau, e agora eu pego para cá, e agora aqui de cima, para ir para cá, isso, aí tem o elevadorzinho, mas vou na escada primeiro, tem uns bichos aqui para derrotar, alerta intruso, vamos lá, vamos lá, grimer, meu mouse fica andando sozinho, vamos lá, ataque rápido, não, ataque rápido, pulso d'água, na verdade eu acho que o cavar dá um bom dano nele, eu vou usar ataque rápido agora, só para finalizar esse maluco, é, o Koffing eu acho que ele tem levitate, então eu acho que não vai funcionar o cavar, opa, matou no golpe só, que bom, que bonito, o Vapor é um sensacional, esse golpe é muito bom também, né, eu consegui ele, se eu não me engano, com a Misty, assim que eu venci ela, mas também se eu não fosse ele, eu ia estar na merda, caraca, o mouse está andando, do nada, o mouse está lá longe, ô caramba, hiper poção, muito bom, por que você veio aqui? e a XP, e recuperar coisas roubadas por vocês, ah, mano, cheio de ratatá, pelo amor de Deus, pô, level 26, primeira vez que eu subo de level com Vaporium, agora eu vou finalizar com um ratatá, ratatá é bicho solto, pronto, morto, eu vim naquela escada, eu acho que não tem nada aqui, ou tem, tenta falar com ele pela segunda vez, usei o elevador para ver o chefe, ô caramba, ah, então, preciso da chave, do elevador, hum, eu fui imbecil, então, eu preciso subir, eu vim de cima, né, o pessoal de cima disse que estava chegando, é bom que esses bichos tem uma defesa péssima a golpe especial, então, fica muito tranquilo, frustração, ah, já tem esse golpe já em mim, esse golpe foi um dos primeiros que eu aprendi na minha vida, doce raro, hum, vai ter que voltar, vai ter que descer para cá, vai ter que ir para cá, para ir para cá, parem de atrapalhar os assuntos da equipe Rocket, parem, por favor, nos deixem em paz, se eles batalhar, vou ratatá, nossa senhora, não aguento mais ratatá, a skate é de boa, mas ratatá é muito triste, o que é isso, o pessoal aguentando, tá aguentando bem o dano, hein, level 27, glória a deus, pouquinho em pouquinho, cada vez mais forte, o Drauzio, se eu não me engano, só usar cavalo vai ser super efetivo contra ele, crítico, mas foi super efetivo, não, não foi super efetivo, mas bateu bem, isso que importa, é que eu tive um poção, e a chave, não, óculos escuro, é term máximo, e tem 49, ele, ele, ele não funciona, quem tem a chave, acessou, chave de acesso, deve ser isso, quem que tem, eu acho que ele que tem, eu dou um, coffee coffee, o Zubat, pelo amor de deus galera, já chegou a época do Golbat, já né, já era pra você estar usando ele, oh não, eu dropei a chave acessora, ok, agora sim, eu posso dar um rolê de, oh não, espera aí, ah não, viajei, dar um rolê de elevador, ou vou ter que, vou ter que, ter que passar por esse negócio aqui de novo, pra poder ir no elevador, eu quero ir no primeiro, primeiramente no primeiro, está perdido o pequeno rato? e envenenou, estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo, opa, level 28, vou ver se eu tenho alguma coisa, devo ter né, ah, eu venci esse cara, só abriu a portinha daqui, então tranquilo, agora então vou pro, quarto andar, itemzinho de graça, calça, calça é bom, porque é caro, eu gosto de vender calça, tá, você arruinou os seus planos, no monte lua, e tranquilo, tranquilão, na verdade, eu vou vencer esse cara aqui, e vou finalizar o vídeo, porque eu não quero fazer vídeos muito longos, e também ressaltando, pela vigésima vez, vigésima quinta vez, talvez, é, aqui no, na descrição, vai ter um link, link pra download, olha, o Santos Lash, vai ter link pra download, do meu save stage, desse exato momento aqui, onde eu vou estar acabando, de vencer esse cara aqui, então, caso você tenha interesse, queira continuar o jogo, daqui pra frente, ou queira apenas ver, os meus pokémons, como estão, fique à vontade, e é isso aí, falta pouco, pra vencer essa batalha, vou usar o cavar, porque, Ekaz é venenosa, então, acho que tem dano extra, tem, é super efetivo, pô, foi super efetivo, mas não matou, indico, um ataque rápido, é nóis, então é isso aí, no próximo episódio, vou estar, enfrentando mais o carinha, aqui do lado, e o líder Giovanni, sei lá, mais alguém ali, que está como chefe, da equipe Rocket, e é isso aí, até o próximo episódio, é nóis.